O teatro é mais que uma fonte de expiração, é a minha segunda casa. Eu comecei fazendo teatro amador lá em Santos, onde eu nasci. Aqui no Rio de Janeiro, o Teatro Dulcina foi onde eu fiz a minha primeira peça. E foi aqui que eu descobri grandes atores, com quem aprendi muito. Um deles foi o outro. O que eu mais gosto do teatro é aquele momento. Em que as cortinas abrem, e ficam aqueles cinco segundos de silêncio, antes da primeira fala do ator. Eu adoro assistir a mesma peça mais de uma vez. É que os atores nunca fazem uma cena igual a outra. Sempre tem um detalhe diferente. Quando eu estou fazendo uma peça, o que eu mais gosto são os primeiros ensaios. É ali que o personagem começa a ser criado. Todos os bancos dizem que tem sempre uma agência perto de você.